10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na eternidade Mas queria te perder, eu tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te derrubou essa guerra Para de graça, nó que fechou o quadrado E me der o prêmio, que tu fazer? Vai passar no rádio Lá gosta de jogar esse jogo Sujo, fala com o trem mais caro